Policiais militares das rondas ostensivas Cândido Mariano estavam neste fim de semana na área da zona oeste da capital, quando eles receberam uma denúncia anônima, uma denúncia de que o suspeito estava na área da rua C com uma mochila e estava vendendo drogas. Essa denúncia inclusive passou as características do suspeito e também a roupa que ele estava vestida, uma camiseta de cor laranja. O rapaz também era alto. Com todas essas informações, a equipe da ROCAM foi até a rua C e já identificou esse suspeito. Quando eles chegaram, descobriram que se tratava de um adolescente de 16 anos. Esse adolescente contou à ROCAM que a outra parte do material entorpecente eles iam encontrar na casa, ali nas proximidades mesmo de onde estava acontecendo a abordagem policial. A equipe da ROCAM foi até esta casa para apreender o restante do material entorpecente. Durante essa ação, foi apreendido maconha, cocaína, ox, munições, balança de precisão e também uma capa de colete balístico. Todo esse material foi apreendido. Esse adolescente de 16 anos também foi apreendido e apresentado na delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E aí E aí E aí E aí